Olá pessoal, tudo bem? Ó, o vídeo de hoje é pra falar desse produtinho aqui, ó, tá? Aqui, ó, é fecho pra janela maxiar de fachada. É muito comum esse fecho aqui, esse fecho maxiar, em janelas de prédio comercial. Porque aquelas fachadas que você vê que esse prédio é tudo de vidro, né? E esse aqui é um dos fechos que é usado, né? Um dos que podem ser usados. E esse aqui, a gente escolheu vender esse produto aqui, porque ele é um dos mais universais que existe. Esse fecho aqui, ele serve em quase todas as janelas do tipo fachada. A fachada pele de vidro. Você tem um fecho aí, você tem uma janela que tá com o fecho quebrado e é uma janela pele de vidro, e for preto, certamente esse vai te atender. É claro, tem alguns que não vai atender. Então, por isso mesmo, a gente tá aí pra dar aquela assistência, né? E vê se esse é o fecho mesmo, mais adequado pro seu caso. E aonde comprar? Você compra na internet, compra na sua casa, na tranquilidade, no seu escritório. Vai lá, tira uma fotinha, entra em contato com a gente. Vai no site, sabraferragens.com.br. Você compra, chega rápido. Em São Paulo, chega no mesmo dia. Nas outras partes do Brasil, a gente despacha no mesmo dia. Um ou dois dias, já tá na sua casa. Esse fecho aqui, ó, ele vai acompanhado com todos os parafusos, o contrafecho. Vai tudo certinho pra você fazer a sua instalação. Beleza, pessoal? Conta com o nosso apoio. Manda foto, manda vídeo aí do seu fecho. Fala com a gente pelo WhatsApp, pelo e-mail. A gente tá pra dar o suporte. É isso aí, pessoal.